Canarinho que come, come, canarinho que come, 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 come sem parar, esse bichinho come muito Canarinho amarelo come, 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 come o dia inteiro, come, 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 come o dia inteiro Aí galerinha, cheio de farelinho, fubá, bichinho, come, 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 este canário come pra caramba, galerinha, come demais. Ai meu pai, vou ter que plantar uma roça de milho, gente. Só pra tratar desses canarinhos, esses canarinhos comem demais, misericórdia, senhor papai, o tanto de fubá que tem aí galera, só pra fazer uma panela de hambúrguer, esses bichinhos comem, viu gente, vocês não imaginam gente, tratar deles, é o dia inteirinho comem, canarinho come, 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 come. Canarinho come, 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 sem parar. Canarinho come, come. Olha o joinha dele, olha a botinha, vai comendo galerinha, o dia inteiro comendo. Vai enchendo o papo, vai enchendo o papo, vai enchendo o papo. Tem que comprar farelinho, tem que comprar fubá, pra dar pros canarinhos, aí a feminha aí ó, olhando pra vocês aí galerinha. Tá vendo aí ó, aí os canarinhos rasgando, rasgando mesmo ó, é isso aí, tem que comer galerinha, comer pra ficar forte. Apenas com os canarinhos aí ó, o dia inteirinho galerinha ó, 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 canarinho come, 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 sem parar. Esses canários tem um apetite, eita canarinho que come, come demais gente. Olha lá o biquinho dele ó, tô comendo, tô comendo, tô comendo, tô comendo, tô comendo, tem que comer né gente. Valeu galerinha, fica todo mundo na paz, até mais, fui, todo mundo aí com Deus, tchau.